Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 75ª sessão extraordinária que, iniciada às 18 horas e 17 minutos, encerrou-se às 18 horas e 46 minutos. Líder e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores telespectadores, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, ontem, no expediente inicial, repercuti aqui o trâmite no Congresso Nacional, em especial no Senado Federal, relativo a uma imposição que quer fazer o governo federal, via Congresso Nacional, aos estados brasileiros, que se cobre de ICMS como uma alíquota máxima em energia, telecomunicações e combustíveis, 17 pontos percentuais como uma alíquota máxima. e ainda mais que os estados e municípios busquem zerar as suas alíquotas em diesel e gás e, em contrapartida, a União zeraria as alíquotas de piscofis e indenazaria o estado, por seis meses, as suas perdas em relação a essas alíquotas zeradas e ou adicionadas as reduções de alíquotas para patamares de 17%. Visando tudo isso, senhora Presidente, diminuir o preço do combustível na bomba, diminuir o tamanho das contas de energia, para influenciar menos a inflação. E, com isso, a inflação sendo reduzida, evidentemente, o bolso do trabalhador brasileiro poupado. Mas chama-se isso, senhora Presidente, populismo primário. Populismo primário. Porque, se eu digo aqui, os estados reduzirão suas alíquotas, você está rompendo o pacto federativo. Porque quem que tem que legislar sobre alíquotas de ICMS são os estados. Aí, outros dirão, não, mas o Supremo decidiu que a alíquota de energia não pode ser 17%. Mas a proposta que está no Congresso Nacional não é só energia. É energia, telecomunicações e combustíveis. Bom, primeira questão. Mas o Supremo vai botar só um teto, com liberdade dos estados definirem as suas alíquotas abaixo dos tetos. Ocorre que, nesse momento, é uma perda brutal de receita. E, em tese também, existe aquilo que a gente chama de planejamento tributário. Por isso que, quando você mexe em alíquotas, principalmente a maior, você tem o princípio da anualidade. Só pode valer para o ano seguinte. O mesmo raciocínio para o Estado. No planejamento tributário, ele não vai ganhar, ele vai perder. Então, por via de consequência, só poderia entrar em vigor no ano seguinte. Mas nós vamos compensar seis meses. compensa os seis meses e perde o resto da vida. Agora, compensa com o quê, senhora presidente? Se o Tesouro Nacional não tem caixa para isso. Com a futura privatização da Eletrobras, visto que vamos fazer uma emenda na Constituição. Primeiro, tem que aprovar a emenda constitucional em tempo récord. E, segundo, a privatização da Eletrobras ocorrer. E se não ocorrer? Aí diz para os Estados o seguinte. Olha, não tem compensação, porque a Eletrobras não foi vendida. Ou, quiçá, quiçá, é sinônimo de talvez, possa ter recursos oriundos das bonificações das ações da Petrobras. É um pouco mais certo, mas não é dinheiro que está em caixa, é possibilidade. Então, essa contrapartida é como se fosse uma segunda lei candir, um blefe. Por isso que é um populismo barato. É para dizer que está tentando resolver um tema que não vai resolver. Porque para resolver em tema, era decidir assim, Petrobras, neste período que a inflação disparou, vocês não vão passar a variação do preço do barril do petróleo para o combustível. Bom, mas preferem distribuir dividendos gordos aos acionistas e punir a população. E aí inventam essa história de carochinha do tempo em que os bichos falavam. Lembrando aqui da Rádio Nacional, histórias do tio Janjão, do tempo em que os bichos falavam. Porque essas são histórias do tempo em que os bichos falavam. Vamos enganar todo mundo, fingir de conta, fazer de conta, que vamos resolver um problema que não vamos resolver. E o saldo disso, caso ocorra, é punir os estados. E punir as políticas públicas do estado. Porque na hora que diminuir a receita, vai diminuir os investimentos na educação e na saúde. Visto que a educação e a saúde têm recursos vinculados, a educação de 12% e a saúde de 25%, aos impostos arrecadados. Então, senhora presidente, esse passou a ser um tema relevante porque ele está sendo utilizado como fosse um instrumento político e aí com a conotação só eleitoral e não solução desse problema. Dito isso, senhora presidente, outra questão que tem vindo à tona é exatamente uma disputa de poder que fica excitada sempre por causa, no fundo, no fundo do retorno eleitoral. esse pseudo confronto entre os poderes são absolutamente danosos para a população. que quando dois poderes começam a brigar sucessivamente e aí estou falando do Poder Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal ficam brigando sucessivamente o cidadão verifica que alguma vez ele ouviu que estava escrito na Constituição que os poderes deviam ser independentes e harmônicos entre si. Cadê a harmonia? Então, quando as pontas ficam extremadas como está acontecendo agora no conceito da população vai dizer é eu acho que os dois têm razão. Na hora que os dois têm razão você desmoralizou ambos porque não pode tocar razão a dois porque eles deviam estar harmônicos se a razão cabe aos dois mais o motivo de estar harmônicos porque o racional na relação entre poderes tem que prevalecer sobre o emocional. Todos nós sabemos que a política é razão e emoção até porque o ser humano é razão e é emoção uma coisa não abre mão da outra porque são indivisíveis não tem aquele que diga eu só sou extremamente racional até imagina que é enquanto não pisa no calcanhar do cidadão. Evidentemente quem for só emocional evidentemente se afasta da categoria humana porque o que nos diferencia é ter um dom maior em relação a outras espécies animais de inteligência que leva a razão. Se você abre razão você mão da razão você vira sentimento puro ou emoção pura. Isso também não dá certo. Mas está faltando nesses tempos atuais exatamente esse equilíbrio. A gente assiste aqui no plenário discussões que de racionais não tem nada. Não tem nada. são discussões que vão pelas paixões às suas crenças ou aos seus ídolos. Também não é bom caminho porque o ser humano chegou muito bem até o presente momento e seguramente evoluirá muito mais porque conseguiu superar muitas contradições de forma racional para colimar um objetivo maior que é o bem-estar social. E esse é o objetivo de todo o governo de todo o parlamento. Então estou aqui senhora presidente e já termino preocupada com o que é a essência de um processo democrático. É ter um Estado mediador de conflitos um Estado muitas vezes e assim tem que ser também muitas vezes um Estado que seja impositivo mas que vise nas suas atitudes o bem-estar coletivo o bem-estar social. Aí me pergunto será que é isso que está acontecendo nos tempos atuais? Fica a dúvida e vamos continuar a aprofundar esse assunto nos momentos que forem permitidos a gente falar aqui no púlpito isto é no expediente inicial e no expediente final. Muito obrigado senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Felipe Pobel Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Tempo te acompanhando aqui. Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente que nos assiste pela TV Alerj. Presidente a vida é o bem mais precioso que nós temos. E infelizmente nós temos um casal um casal que se sente o casal real em Araruama que tratam a população com muito descaso. Após receber inúmeras reclamações daqueles moradores em minhas redes sociais e meu WhatsApp e nas ruas as pessoas clamando por uma fiscalização naquele município eu estive presidente fiscalizando a unidade de pronto atendimento a UPA de Araruama. E presidente estarrecedor o que eu encontrei lá. Ao adentrar a unidade de pronto atendimento as pessoas já estavam me abordando pedindo socorro dentro de uma unidade de saúde a qual parecia um salão de festa pela quantidade de pessoas que ali estavam há cinco ou seis horas esperando um simples atendimento médico. Uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Antes mesmo de pedir à administração o atendimento consolidado por cada médico o tempo de espera eu fui procurar a escala médica e a escala médica estava escondida numa sala. Isso fere isso fere a lei que a escala médica tem que estar fixada em local visível para a população. E logo presidente questionando essa falta de respeito com a população de Araruama eis que surge uma pessoa despreparada desqualificada desbocada desrespeitosa a secretária municipal de saúde Ana Paula Bragança essa mesmo que desmentia os pacientes quando me abordavam dentro da unidade de pronto atendimento em Araruama os pacientes pedindo ajuda socorro por estar 5, 6 horas esperando o atendimento e ela desmentindo dizendo que a povo reclama porque quer está reclamando deixa reclamar assim mesmo presidente ela tratava a população dessa forma eu depois fiquei me perguntando se diante de um parlamentar eleito pelo povo ali fiscalizando ela trata a população assim com grosseria com falta de respeito imagine quando o ser humano está ali dentro precisando aflito porque ninguém procura uma unidade de saúde para se divertir procura porque está precisando imagina como é que ela trata esse povo presidente ela não é merecedora de estar à frente da secretaria municipal de saúde de araruama e fica aqui fica aqui o meu repúdio a esta mulher a esta senhora que está lá diante dessa pasta importantíssima que é a secretaria de saúde fica o meu repúdio a forma asquerosa que ela trata a população daquele município é inaceitável presidente inaceitável os pacientes esperarem 5 ou 6 horas um simples atendimento pacientes esses que passavam na triagem na classificação e após a classificação mesmo tendo detectado pressão arterial altíssima esperar 6 horas um simples atendimento eu presenciei e está filmado registrado pacientes que passaram 5 ou 6 horas esperando o atendimento e quando o médico receita o medicamento presidente Tia Ju ela leva um não na farmácia de dentro da unidade de pronto atendimento e eu a encontrar essa paciente fui questionar a secretária de saúde que a todo momento desmentia a população o porquê de não terem sido atendidos aqueles pacientes com aqueles remédios e ela tentou justificar pegou a receita sumiu com a receita lá para dentro voltou e nisso surgiu a farmacêutica dizendo que o médico ora ele que estudou muito tinha receitado o remédio errado um jogo de empurra um jogo de empurra da secretária para o coordenador para o administrador surgiu tanta gente com a minha presença quando eu entrei a unidade só tinha um médico trabalhando um médico trabalhando de repente com as nossas discussões lá dentro minhas cobranças surgiram mais três médicos presidente a espera que era de quase seis horas passou para 45 minutos e eu questionei o coordenador a secretária de saúde o porquê desse descaso é só trabalhar é só ter empatia se colocar no lugar do próximo e fiz uma pergunta para o coordenador e para a secretária se fosse a sua mãe se fosse a sua avó a sua tia ou algum ente querido você ia gostar que fosse tratada com essa falta de respeito e eles tiveram a cara de pau dizer que não então presidente para um dos outros é refresco e para eles é aquela velha política do socialismo para eles tudo para o povo nada e não é de se estranhar até porque o prefeito ou melhor o marido da prefeita que é o fantoche na mão do seu marido fez campanha para Bolsonaro já está falando de Lula é um cara que fica em cima do muro é um cara que não tem lado que não tem lado na vida o ser humano tem que ter lado e esse casal real acha que manda em tudo em todos em Araruama só que eu fui eleito pelo povo e aquela unidade de pronto atendimento tem verbo estadual presidente eu posso se eu quiser eu posso acampar dentro daquela unidade de pronto atendimento que ninguém vai me impedir de fiscalizar aquela unidade porque nas cidades do interior da região do lago em Araruama existe o coronelismo só que o coronelismo já passou muito tempo a assombração tem que saber para quem aparece presidente porque pau que dá em Chico dá em Francisco e se eu tiver aqui dez vezes naquela unidade de pronto atendimento dormir nessa unidade de pronto atendimento e estar lá para atender a população para brigar pela boa população eu estarei eu estarei porque usar usar séclas da prefeitura para me atacar em redes sociais após as minhas fiscalizações eles fazem muito bem presidente tiveram a cara de pau de botar os asséclas dizendo que eu fui lá fiscalizar porque eu estou no ano de eleição ora quem conhece o trabalho desse parlamentar sabe que meu trabalho sempre foi pautado nas fiscalizações desde o primeiro dia de mandato afinal de contas é uma prerrogativa garantida pela constituição fiscalizar cobrar denunciar queria recordar aqui ao prefeitinho não a prefeitinha de Araruama né que o primeiro deputado a invadir o hospital de campanha e ser chamado de maluco foi eu e se não me engano a pandemia já passou há muito tempo quando o Itzio tentou montar aqueles circos dele no estado todo eu quando fui vereador presidente meu mandato foi pautado nas fiscalizações e foi isso que me deu destaque para poder estar aqui onde o povo quis que eu estivesse no parlamento estadual afinal de contas não é qualquer um que ganha uma eleição de deputado sem comprar voto como muitos compram mas eu estou aqui porque o povo me quis que eu estivesse aqui o povo quis que eu estivesse aqui fiscalizando cobrando denunciando e é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer fica um recadinho né para o casal real de Araruama que não adianta botar a seca não adianta botar os capazes deles para tentarem me intimidar na internet que não vão me intimidar pelo contrário vão mostrar cada vez mais quem realmente são aqueles que estão lá frente da prefeitura de Araruama e presidente tratar a população como essa secretária de saúde tratou diante da minha pessoa está filmado registrado desmentindo a população os pacientes mais de 30 50 40 presidente reclamando daquele descaso que ali estava acontecendo o que ela fez é inaceitável inadmissível estou encaminhando um relatório às filmagens ao ministério público ao secretário estadual de saúde e ao governador porque tentaram culpar tentaram culpar o governador naquele péssimo atendimento é muito fácil recebe a verba do Estado recebe a verba da União administra coloca a gente lá de cabelo de emprego e na hora que o cerco aperta quer culpar terceiros culpando o governador pela péssimo atendimento da UPA que é municipalizada mas que recebe verba estadual e nós constatamos isso do péssimo atendimento fica registrado aqui presidente a falta de respeito que acontece em Araruama e a gente encontra em alguns municípios não pode ser despejada a culpabilidade no governador porque está em dia com seus pagamentos está em dia com o convênio então a única responsabilidade é do casal real que administra o município que é a prefeita Lívia de Chiquinho e o senhor e o prefeito Chiquinho não responsabilize terceiros assuma a sua responsabilidade a partir do momento que vocês vocês propuseram a serem pessoas públicas vocês são pessoas públicas 24 horas por dia responsável pela saúde pela segurança por todos os segmentos da prefeitura nesse município não responsabilize terceiro e população de Araruama podem contar comigo sim tenho recebido mais reclamações ainda sobre o fechamento do hospital de São Vicente um distrito distante de Araruama a qual tinha uma única unidade que atendia aquela população e a prefeita a prefeita fechou esse hospital presidente para você ver como é que ela se importa tanto com a vida dos moradores de Araruama fechou uma unidade de pronto atendimento no distrito de São Vicente em Araruama distrito esse que é muito distante dessa outra unidade você vê que o descaso o descaso do casal real com os moradores de Araruama eu tenho recebido deputado Rodrigo Morim muitas pessoas muitos munícipes de Araruama pedindo clamando pela reabertura dessa unidade uma covardia praticada pelo casal real muito obrigado presidente havendo mais oradores escritos a presidência suspende os trabalhos da sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão com a ordem do dia